Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o programa Japa da Band, hein? Todo sábado a gente tem encontro marcado, hoje tem Fórmula 1 e não se esqueça, daqui a pouquinho tem treino da Fórmula 1. Bom pessoal, hoje nós vamos começar com uma matéria muito gostosa, na verdade, né? A gente foi lá no Jardim Fratelli, aí pra quem mora aí na parte ali do Quinta da Boa Vista, na Garibaldi Deliberador, pra quem mora ali na Gleba Palhano, é bem pertinho, hein? Muito gostoso, uma constelação de food trucks que se uniram e também tem shopping gelado, muita coisa gostosa pra você curtir. Esse é o nosso novo parceiro Japa da Band, então pra você empresário, quer participar do programa também, entre em contato e nosso WhatsApp está no seu vídeo, a gente tem condições muito especiais, são preços especialíssimos e o melhor de tudo, nós produzimos pra você um vídeo todo mês pras suas mídias sociais, é isso aí, além da televisão, além de atingir os telespectadores da TV Tarouba Band, você atinge também todo mundo pelas mídias sociais. Então, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tudo pra você divulgar, o Japa da Band vai fazer os vídeos pra você, beleza? Então vamos curtir lá, Jardim Fratelli, aqui no Japa da Band, roda a matéria! Bom, gente, eu estou aqui ao lado do Felipe, era um dos proprietários aqui do Jardim Fratelli. Felipe, conta pra gente, pessoal que está assistindo em casa, o que o Jardim Fratelli oferece aos seus clientes. O Jardim oferece diversas opções gastronômicas e aqui você vai poder encontrar hambúrguer, pizza, peixinho frito, sucos naturais e um choppinho maravilhoso, bem geladinho, pronto pra atender toda a família de Londrina. Um ambiente muito casais, muita família, né? Isso torna o nosso happy hour muito mais agradável, né? O ambiente aqui foi projetado pra isso, foi pensado pra atender as famílias, né? Então, casais, pessoal e família gostam muito de vir aqui. A gente tem um happy hour até as oito da noite, um choppinho bem geladinho, um preço promocional, é uma delícia. O que você está achando do peixinho aqui do Jardim Fratelli? Muito gostoso, uma delícia. Você recomenda o pessoal vir aqui experimentar? Com certeza, recomendo o pessoal estar seguindo todas as normas de higiene aqui, está bem tranquilo e bem gostoso. O casal maravilhoso aqui, super simpático, saborando uma super pizza aqui no Jardim Fratelli. O que você está achando da pizza? Uma delícia. Falar a verdade pra você, eu venho com frequência aqui, moro no bairro, tenho comércio no bairro também. E é um lugar extremamente agradável, é um lugar limpo, um lugar seguro pra você ver. E realmente a comida aqui é muito boa, e é verdade. E você pode trazer a família, né? Você trouxe a esposa, pode trazer os netos, você vai sentir muita vontade aqui, né? E trago mesmo, trago as minhas filhas, trago o meu genro, minha neta aqui. É muito gostoso, é muito agradável aqui. A ideia surgiu comigo e com a minha irmã, a gente fez um estudo de mercado, né? Procuramos entender muito bem as necessidades da região. E a gente quis atender todo mundo num ambiente rústico, mas bem agradável, e tendo essa pegada mais familiar mesmo. Felipe, faça um convite pro pessoal que está assistindo em casa, conhecer aqui no Jardim Fratelli, e passou o endereço? Claro, Sérgio. Todo mundo que quiser conhecer o Jardim Fratelli, nós estamos localizados na Avenida Garibaldi, Deliberador, 869, em frente ao Mercado Cinco Corações. Bom, pessoal, nós da produção do Japa da Bande também somos filhos de Deus, né? Precisamos aproveitar, já comemos peixinho frito, já tomamos suco, está vindo aí a pizza, acabou de chegar aqui um belo hambúrguer. Nilton Takahara, nosso parceiro Japa da Bande de Maringá, veio de lá só pra experimentar, só pra conhecer o Jardim Fratelli. Então, fala pra gente aqui o que você está achando do Jardim Fratelli. Rapaz, comida é comigo, né? Então, sair de Maringá, vir pra cá pra experimentar coisa boa, a gente pega o carro na hora. Então, fica o convite pra você, você que mora em Maringá, Pucarana, mora em Sarandi, quer vir passar um fim de semana legal, entra em contato aí com o Japa da Bande, a gente vai trazer você aqui no Jardim Fratelli. Tem muitas outras opções também de gastronomia aqui em Londrina. Vai ficar num hotel legal, passar um fim de semana legal, vale a pena, né? Depois de um ano de pandemia, gente, quem é que não quer sair de casa? Então, eu vou fazer o seguinte, Sérgio. Eu vou pegar esse hambúrguer aqui, ó. Dá licença? Todo mundo já me conhece, né? Sabe que eu gosto de comer e comer bem. E não comer pouco, não. Então, vem pra cá, ó. Hum. Gostaram? Deu água na boca, não é? Você é o próximo pra estar lá no Jardim Fratelli. Mas agora, eu tenho um recadinho muito especial pra você que quer manter sua saúde em dia. Curta aí. Com essa pandemia e doenças cada vez mais poderosas, temos que manter nossa imunidade super alta, não é, pessoal? Por isso, o Japa trouxe a linha Japa Vita, que apresenta o Imunipon, um suplemento alimentar completo que vai aumentar sua imunidade e diminuir seus riscos com a pandemia. O Imunipon traz as vitaminas A, C, D3, selênio e zinco. Essas vitaminas diminuem o estresse, previnem a anemia e até ajudam a emagrecer. Na correria do dia a dia, esquecemos de tomar sol e isso derruba nossa imunidade. Então, para de correr riscos. Vamos aumentar nossa imunidade com o Imunipon. Mande um WhatsApp agora pro Japa e peça já suas vitaminas. Eu tomo minha cápsula todo dia e mantenho alta a minha imunidade. WhatsApp do seu vídeo, peça já! Ótica Prime, técnico, óptico, responsável, sempre presente. Estacionamento próprio, todos os óculos são higienizados. Trabalha com as melhores marcas de armações e lentes do mercado. Preços e condições super especiais. Tem ambiente amplo, totalmente higienizado. Ótica Prime, Avenida Bandeirante 795, em Londrina. Lumarson, a mais tradicional loja de acessórios para carros de Londrina. Especialista em ar-condicionado, sou e isso, filme. Desde 1983, trazendo excelência em serviços e o melhor custo-benefício. Avenida Leste-Oeste, em frente ao Sismepar. Olá, Butchini, você por aqui na Itibar? Posso te ajudar? Estou querendo ganhar dinheiro trabalhando no Japão. Ah, então é fácil! A Itibar faz tudo por você! O que é? Vou ter revisto, passagem, emprego e muito mais! Ah, mas eu quero a melhor proposta de emprego, a que ganhe mais dinheiro. Sim, todo mundo gosta de muito dinheiro. Por isso, a Itibar te garante a melhor proposta. Itibar, a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Itibar, ligue agora! 0800-651-15. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Móveis Taquei. Há 20 anos no mercado, oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá, 972-3328-5664. Bom, pessoal, agora nós temos uma dica muito especial para você que quer viajar, hein? Está chegando a hora de a gente viajar. Praticamente todos os idosos já tomaram suas vacinas, quem não tomou vai tomar em breve. E a gente vai poder aí viajar. Nós marcamos a nossa viagem para setembro, hein, gente? Setembro nós vamos para Curitiba, nós vamos comer lá em Santa Felicidade, no Madaloso, maior restaurante da América Latina. Você vai ver a matéria daqui a pouco. Nós vamos também curtir a Serra do Mar, descer o trem da Litorina, vamos para Morrete, comer barriado. E vamos também tomar chopinho lá no Bar do Alemão, hein, no Largo da Ordem. Muito gostoso. Então, para você que quer viajar com o Japa, marca aí, o WhatsApp está no seu vídeo, manda um WhatsApp para mim. E manda também informações sobre você. Por quê? Nós vamos montar o nosso clube de viagens do Japa. E aí você vai poder ganhar dinheiro indicando seus amigos, indicando seus vizinhos, os parentes, para viajar junto com a gente. Você quer viajar de graça? Manda um WhatsApp aí. Clube de Viagens do Japa. Vamos curtir aí Curitiba e seus encantos no Japa da Band, agora! Bom, gente, chegamos aí em alto estilo aqui no restaurante de Madalusso. Quer vir para Curitiba em alto estilo? Vem com o Japa da Band. Vou botar minha máscara, né? Por questão de segurança, ó. Japa da Band, com você! Valeu! Bom, gente, o programa Japa da Band está em um dos melhores lugares que você poderia estar aqui em Curitiba. Porque você sabe que eu adoro a gastronomia, adoro comer bem. E comer bem, sinônimo, está aqui. Restaurante Família Madalusso. Desde 1963 está aqui o Felipe Casas, que é o Relações Públicas, cuida do marketing. Felipe, Madalusso, sinônimo de comida boa, né? O que a gente pode falar do restaurante? Ah, somos um pouco suspeitos, né? Para a gente comentar um pouco sobre o restaurante. Mas é um restaurante mega tradicional de Curitiba. É um restaurante hoje que atende cerca de 15 mil refeições por mês. Nós temos uma capacidade de 4.630 pessoas. É um prazer muito grande receber gente do Brasil inteiro. Sair de Curitiba e chegar em algum lugar e saber do Madalusso. As pessoas sabem, tem um carinho, uma empatia muito grande. Então é um restaurante que passou a fronteira de Curitiba, vamos dizer. Chega em qualquer cidade, é muito bem acolhido, ao falar da família Madalusso. E para a gente é um restaurante que a todo momento estamos reinventando, acrescentando pratos novos no cardápio, as massas tradicionais sempre estão no cardápio, mas sempre vindo com novidades também. Hoje a gente serve mais de 18 tipos de massas no rodízio. Temos a parte de carnes também, as partes de sobremesas. Então para nós é um prazer muito grande receber todos os turistas de fora. Enfim, aqui é a nossa casa, mas é a casa de todos também. Conta um pouquinho daquela história do Guinness Book. Já recebemos aí o prêmio de maior restaurante do mundo, né? Maior restaurante da América Latina. Na América Latina, isso. Foi em 2015 que veio o prêmio e até hoje para a gente é uma felicidade muito grande e que a família, o restaurante em si, carrega essa premiação com muita alegria. Até porque hoje as pessoas vêm aqui e não têm a noção do tamanho do restaurante, a noção do tamanho do pré-preparo, da cozinha. A gente tem praticamente uma indústria de gastronomia. Atente todos os dias? Todos os dias, somente terças-feiras que não. Mas basicamente estamos no delivery nas terças, então atendimento com a família Madaloso praticamente todos os dias. Deixo convite especial para quem vem do interior do Paraná. Muita gente vem passear na capital, vem andar no trenzinho da Litorina, vem conhecer a gastronomia curitibana. Deixo convite para vir conhecer a família Madaloso. Estão todos mega convidados a vir, vai ser um prazer receber todos. A família está de portas abertas, a gente tenta dar um maior jeito de atender todo mundo bem, estar preocupado com o cliente, receber todos da melhor maneira. Traga seu carro na Nissei Centro Automotivo, especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui você pode confiar. O seu carro em boas mãos. Nissei Centro Automotivo, Rua Uruguai, 521 em Londrina. Como você quer estar daqui a 10 anos, dependente de filhos e parentes ou com autonomia e independência, a ginástica para o cérebro é essencial para conquistar longevidade com qualidade de vida. Agende uma conversa com o especialista da unidade Supera Santos Dumont e transforme sua vida. Restaurante Kioto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Self-service por quilo com mais de 100 variedades. Lula Milanesa, Hidiki Gohan, Nishime, 5 opções de sashimi, inclusive atum todo dia. Peça também pelo iFood. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Que tal ter sua memória fortalecida, parar com esquecimentos e diminuir os riscos de doenças do coração e do cérebro. O Japa trouxe para vocês a linha Japa Vita, que conta com o poderoso Ômega 3. Recomendado por médicos de todo mundo, o Ômega 3 é um excelente suplemento alimentar que aumenta sua concentração e também sua energia e disposição durante o dia todo. Sua pele também vai ficar mais firme e ele atua como um poderoso anti-inflamatório. Hoje em dia, saúde é fundamental, não é? Quer tudo isso? Acesse já o Watts do Japa e peça o seu Ômega 3 agora. Eu já tomo o meu todo dia e posso garantir que minha vida mudou para muito melhor. Watts no seu vídeo, peça já e mude sua vida. A Ótica Boni oferece as melhores lentes e armações do mercado. A mais alta tecnologia pelo melhor preço, para você ter muita nitidez e qualidade de visão. Watts 43-99993-7047. A certeza da melhor escolha. É isso aí, né? Deu vontade de ir para Curitiba? Seja o próximo a estar comigo, hein? O convite está feito. Você vai levar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus inimigos também na viagem. Eles vão lá no fundão do ônibus e você vai na frente. Em breve a gente vai viajar com muita segurança, hein? Setembro está marcado aí na sua agenda. Você vai comigo e o Japa da Band vai te levar para Curitiba, Morretes e tudo mais. Grande abraço, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais um programa Japa da Band. Curta a Fórmula 1. Valeu! Tchau, tchau, tchau.